Olá, crianças! Olá, famílias, educadores! Sejam bem-vindos a mais um Encontro da Educação Infantil. Para tornar essa aula mais inclusiva, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Beca Brandão, estou usando uma blusa clara com uma borboleta desenhada nela, uma calça preta e um tênis. Estou aqui num estúdio muito bonito da Multirio, colorido, onde tem brinquedos, livros e tem do meu lado um baú e do outro lado uma porção de coisas para a gente brincar hoje. Mas eu vou procurar antes, no nosso baú da memória, sobre o que nós vamos brincar e conversar hoje. Que tal? Caramba! O baú está vazio. Com o que a gente vai brincar hoje? Sobre o que a gente vai conversar, então? Poxa, tem um monte de coisa aqui, mas eu queria realmente conversar com vocês sobre uma coisa especial. E de repente o nosso baú está vazio. Caramba! Imagina a gente não ter nada dentro da gente para lembrar de legal, para brincar, para conversar. Ah! Sabe de uma coisa? Essa história de baú vazio me lembrou de uma outra história que se chama O Vazio. Ah! Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês um livro que eu encontrei, que se chama O Vazio e quem escreveu foi a Ana Lenas. A editora é salamandra dessa história. Bom, eu vou contar para vocês mais ou menos como essa história aconteceu com uma menina que se chamava Júlia. Júlia era essa menina aqui. Ela era uma menina comum que vivia lá no alto de uma colina, onde tinha muitas casinhas, onde tinha muitas casinhas, árvores, e ela era uma menina muito contente. A vida de Júlia era repleta de todas as coisas gostosas da vida que ela gostava de fazer. Mas de repente, Júlia começou a sentir um vazio. Um vazio assim, que ela não tinha assim muito, muito... Ela não sabia porque ela começou a sentir esse vazio. O vazio de Júlia era muito grande. Lá, por esse vazio, passava ventos frios e ela sentia muita frieza. E também passava muitos monstros. Os monstros de Júlia, às vezes, faziam ela se sentir um pouco com medo, assustada. Ela, então, resolveu que ela queria ocupar esse vazio de alguma coisa. E aí, bom, ela começou a fazer coisas assim, tipo comer uma porção de docinhos, de coisas assim gostosas. Mas, Júlia começou a perceber, aos poucos, que essas coisas não eram assim muito boas. Eram só porcaria e não fazia bem a ela. Aí, então, Júlia resolveu procurar uma tampa para tampar o seu vazio. É, porque ela tentava esconder, ela tentava apagar, mas ela resolveu que, se ela achasse uma tampa, ela não ia ter mais nenhum problema com esse vazio. E aí, bom, ela começou a procurar games. Games, assim, no celular. E ela percebeu que não era uma tampa muito boa para o vazio dela. Ela também começou a jogar games no computador. Mas, depois que ela se passava a distração dela, ela continuava com o vazio. E, às vezes, o vazio se tornava ainda maior. Daí, então, ela começava a assistir TV. E aí, ela tentou colocar essa TV assim para tampar o vazio dela. Não deu muito certo também. Não encaixava essa TV com o vazio dela. Então, ela resolveu sair para comprar vestidos. Júlia foi, então, a loja e comprou muitas roupas. Bom, Júlia percebeu que isso também não servia para tampar o vazio dela. Caramba! Júlia encontrou, então, um animal de estimação para tampar o seu vazio. Era um gatinho muito fofinho. Júlia adorava o gatinho dela, sabe? E ela achou que, de repente, o seu vazio estava completo. Agora, ela não precisava mais. Mas, os gatinhos, os animais, não são tampas. Eles não servem para preencher vazios. Parecia uma ideia boa, mas não. Não era. E aí, Júlia começou a ganhar até presentes. É, das pessoas que percebiam o seu vazio. Aí, Júlia ficava muito contente. Mas, logo que passava, assim, aquela animação de receber aquele presente, A Júlia percebia que aqueles presentes não serviam para tampar vazios. Júlia, então, ficou muito triste. Júlia ficou preocupada porque ela continuava com esse vazio. Júlia começou, então, a chorar muito, profundamente. Ela chorava aos berros. Saía lágrimas. Bem, então, Júlia cansou de chorar. Ficou em silêncio. E aí, ela ouviu. Ela ouviu uma voz que vinha lá de dentro dela. Lá de dentro desse vazio. E dizia, assim, que a gente precisa olhar bem para dentro de nós. Caramba! Júlia, então, começou a pensar e a olhar bem para dentro dela. Bom, aí, ela começou a descobrir uma porção de coisas que ela gostava de fazer. E coisas que ela também queria aprender a fazer. Coisas que divertiam ela, ocupavam ela e que envolvia toda a criatividade e o poder de criação dela. Ah, Júlia, então, entrou em contato com um mundo que era bem de dentro dela. Um mundo fantástico. Ah, esse mundo era colorido, cheio de fantasias, de história. E, olha, esse lugar lá dentro dela tinha som, tinha músicas. Ah, esse lugar lá dentro dela tinha também poesias, tinha viagens, tinha animais. Tudo que ela gostava de brincar e fazer. E, caramba, Júlia, descobriu que uma porção de gente também tem os seus vazios. E quando todas essas pessoas entram em contato com os seus vazios, caramba, uma coisa mágica acontece. É assim, as pessoas trazem os seus próprios mundos para as suas vidas quando elas entram em contato com os mundos que tem por dentro delas. E aí, bom, aquela senhora que faz um bolo gostoso, compartilha o bolo com ela. Aquela menina que faz poemas, também compartilha as suas poesias, seus poemas com ela. Aquele senhor que toca violino, também compartilha as suas riquezas, as suas criatividades e criações com o mundo. Aquela menina esperta, que gosta de ciência, de biologia, também compartilha as suas ideias com todo mundo. Aquele menino que gosta de tocar uma guitarra, compartilha as suas músicas assim pelo mundo, com todo mundo. E aí, bom, a gente vai criando laços. Por sorte, esses vazios nunca somem da gente. Às vezes a gente precisa entrar em contato com eles para entrar em contato com esses mundos mágicos da gente. Gostaram dessa história? Hum, essa história entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outra. E aí, vocês gostaram dessa história? Olha, eu vou chamar você, então, para a gente fazer uma brincadeira com todas essas coisas que a gente entra em contato dentro da gente. Vamos lá? Então, crianças, vou convidar vocês para brincar, para a gente conseguir expressar as coisas que tem dentro de nós. Esses vazios que, às vezes, a gente pode expressar através, por exemplo, de desenho. Olha, eu, certa vez, ganhei um violão e adorei aprender a tocar um violão. Hoje em dia, esse violão ocupa muitos vazios que, às vezes, eu tenho. Certa vez também, chegou na minha casa uma cachorrinha, a Luna. E eu gosto muito da minha cachorrinha. Bom, ela vive lá na minha casa e fica latindo, às vezes, quando o vizinho passa. Bom, eu também gosto de fazer bolos. E eu aprendi a fazer esses bolos com a minha tia. Agora, lá, quando eu morava na Bahia, eu vou até fazer um desenho, assim, da minha tia. E vou colocar um vestido bem bonito nela. Bom, vou pintar esse vestido bonito que eu fiz dela. A pintura, o desenho, também pode ser uma própria forma da gente preencher nossos vazios. Aliás, da gente entrar em contato com os mundos fantásticos que a gente tem guardados dentro da gente. E aí, bom, eu acho que tudo isso se conecta um pouco, né? Bom, eu vou, então, agora, guardar esse desenho no nosso lugar especial dos nossos encontros, que é o nosso baú de memórias. Eu vou colocar, antes aqui, o meu nome nesse desenho. Gostaram do meu desenho? Essa é a forma que, às vezes, eu encontro para preencher os meus vazios. E também, bom, eu também entrei em contato com o mundo mágico dentro do meu vazio, que é contar histórias para crianças, dar aulas para crianças. Eu adoro. E, por falar nisso, você está convidado para o nosso próximo encontro da educação infantil. Um beijo para você e até mais.